Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, que é um canal super delicioso. Hoje eu tenho um bolo de limão delicioso. Vocês vão ficar doidos. Aquele bolinho no café da manhã, no café da tarde, na janta, gente, é uma delícia, né? Mas antes de passar a receita para vocês, já dá um ok para a gente, já dá um joinha para a gente, já liga o sininho e se inscreve no nosso canal, porque tudo dito é uma receita super deliciosa, tá certo? Vamos comigo, que eu vou mostrar agora a receita. Beijos! Vamos trabalhar, Marcelo? Então vamos passar agora os ingredientes para esse bolo de limão delicioso para vocês. Desce aqui, Marcelo. Olha aqui, gente. Primeiro a gente vai fazer assim, ó, três ovos. Os ovos da nossa fazenda, essa galinha deliciosa. A gente vai, ó, dar uma mexidinha super rápida, tá? Aqui vai ser super importante, hein? Ó, mexeu, não foi? Tá vendo? Rapidinho, gente, viu? Já vai avisando para os seus vizinhos que tem um novo canal delicioso no pedaço, acredita, um continho. Olha aí, já mexi legal, tá? Agora, vamos colocar o açúcar. O açúcar, gente, é uma xícara e meia de açúcar, tá certo? Eita! O bicho vai ser com a mão mesmo. O bicho fica preso ali embaixo. E lá vai. Aqui tem que mexer uns dois minutinhos, tá bom? Eu vou mostrando para vocês. Aqui pertinho, câmera, por favor. Eu já mostro para eles. Olha aí, esse aqui é o ponto, tá? Agora a gente vai colocar duas colheres de chá de raspa de limão, tá vendo? A gente vai mexer bem, misturar bem ele, que ele vai soltar um cheiro bem gostoso de limão. Porque esse bolo, vocês vão ficar loucos, minha gente. Olha aqui. Agora, uma colher de sopa de fermento. Vai mexendo. Mexe bem, tá? Agora, meia xícara de óleo. Você pode usar manteiga, se quiser, ou margarina. Mas eu aconselho o óleo, porque o bolo vai ficar bem fofinho, bem delicioso, tá? Mexeu bem aqui. Agora, gente, uma xícara e meia de farinha de trigo. Vai colocando aos pouquinhos. Misturando. Ela vai, olha... Colocar outra parte, tá? Para a gente misturar. E vou mostrar o ponto para vocês, para a gente colocar a água. Tá bom? Bom, chegamos a esse ponto aqui, tá vendo? Vamos colocar agora, três quartos de xícara de água. E vamos mexer. Com delicadeza. Olha aqui, o nosso ponto chegou. Para a gente colocar na nossa forma, tá certo? Gente, eu untei a forma com manteiga e farinha de trigo, tá certo? Se vocês quiserem bater a sua massa na batedeira, pode ser também. Eu preferi hoje fazer assim, na mão mesmo. Tá bom? Porque eu me lembrei da minha infância com manhinha, na cozinha, fazendo bolo, fazendo torta, fazendo um monte de coisa gostosa. E aí, me deu vontade de fazer assim. Porque esse bolo é de família. Esse bolo é muito gostoso, gente. Olha aqui. Agora, o meu forno já está ligado, tá? A 180 graus. Já tem dez minutinhos. Ele vai ficar todo bonitinho lá. Lá não, aqui embaixo. E daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Vamos lá. Pronto, gente. O nosso bolo já ficou pronto. A nossa calda de limão já ficou pronta também. Olha o nosso bolo, que coisa linda. Pronto, agora eu vou regar, tá? Com a calda que eu fiz. E vocês vão fazer também, que eu sei disso. Isso aqui, gente, vai dar um super toque. Delicioso. Um sabor. E vai realçar. Vocês vão ficar loucos. Nosso canal é assim. Ele é bem gostoso mesmo. E essa receita lá de casa, de manhinha, tá? Isso vem da bisavó dela, da minha vovó, bisavó. Eu vou cortar, tá certo, gente? Rapidinho, viu? Vamos lá. Ah, mas tem que ter uma frescurinha. Antes de cortar o bolo, olha pra aqui. Raspas de limão por cima. Olha que delícia. Se você quiser passar, colocar o açúcar de confeiteiro também, pode ser, galera. Vai ficar gostoso também. Eu gosto. Eu gosto bem, tá? Olha aqui. Ai, gente. Isso aqui é coisa de doido, né? Vai arreglar mais um pouquinho, tá? E lá vai. Olha, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Maravilha. Foi. Olha como ele está fofinho. Eu, como sempre, gente, eu corto mesmo, né? Grande, né? Meus amigos ficam rindo. Italo, você é demais. Olha o que é que eu vou fazer agora. Você faz isso pra sua mãe, pro seu pai, pro seu namorado, pra sua namorada, que eles não vão entender nada, porque é muito gostoso, gente. A vida é bela. A gente tem que comer, ser feliz, de verdade. Seja feliz, seja alegre, coração de alegria. Vem pra se dizer sempre. Sempre. Alegria é tudo na vida, viu? Olha aqui, ó. Vamos ver. Esse, de verdade, é um bolo delicado. Você sente o limão. Aquela coisa bem suave, bem refinada, bem gostosa. Isso aqui, pra um café da manhã, gente. Pra um chazinho da tarde, das 5 horas, from England. É maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz, sabia? Por esse canal, pelos seguidores, por tudo, os nossos amigos. Obrigado de verdade. Ó, dá um joinha pra gente. Liga o sininho, se inscreve no nosso canal, porque aqui é um canal super delicioso. E todos os dias, tem uma receita super deliciosa pra vocês. Tá bom? Eu vou comer mais aqui. Não morram de inveja. Façam em casa. Porque... Beijo, gente! Filma aqui, Marcelo, por favor. Olha aí, ó. Que maravilha! Tchau!